E aí galera de tudo estamos aqui no Zula PVP aqui no competitivo aqui já ganhamos já foi rápida essa tá bem 5 contra 2 aí tá fácil né e aqui para o outro lado sozinho aqui já ganhamos você pode atacar comigo eu não ganhei aqui não nossa cadê o carinha cadê o cara opa a fila da mãe a fila da mãe fila da mãe tá me tirando ramelão tá me tirando tá me tirando ramelão dá uma tira na cara a fila da mãe e aí 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 é e aí e aí e aí eu vou pegar para o outro não pegar o mesmo lado Só que eu vou dar um mais desperto, né Não vou ser Ignorante Ui Vai Vai Deixa eu dar a mãe Cara Se eu fritar 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 Nossa, que mentira, mano Sai ruchando primeiro no cara Isso é incrível O que com arma boa não faz diferença, hein, mano O que com arma boa não faz Bom, vou jogar minha granada aqui, não Já pensei que vou jogar minha granada ali, né Esperar um pouco, vai explodir aqui Aí Aí Tá logo, deixa eu cantar logo cc4 aqui Resta bomba plantada A boaão, é que vai me matar, vai eu ir pra mim Number 1-2-3-3-4-3-3-4-3-3-4-4-2-3-4-1-3-2-3-2-3-3-3-3-4-4-3-4-1-3-4-3-4-2-3-1-2-3-3-4-4-3-4-3-4-3-1-4-4-3-2-3-4-2-3-4-4-3-4-3-3-4-4-3-3-4-2-4-3-3-4-3-4-2-4-4-4-2-4-3-5-4-1-3-4-2-3-4-4-3-4-3-4-3-4-4-4-4-4-2-3-4-4-3 Pro outro lado aqui. Vai, ruxa aí na frente. Vai, ruxa. Tem ninguém, não. Tem ninguém, não. Tá limpo. Sai fora, cara. Quer roubar minha kill? Tá safado. Sai, cara. Nossa, veio outro do outro lado, mano, de snipe. Que filha da mãe. Tamo perdendo. Tamo perdendo. Caramba. Pronto. Bombar e explodir, já era. Nossa. Boa. Você é o bichão. Você é o bichão. Nossa. Filha da mãe. Pensei que ia passar direto. Não passei. Não me tira, hein, mano. Olha o outro stipe, ó. Peraí. Pegou a granada. Vamos ver se vai ruxar agora. Vai, ruxa. Três perto. Vitoria do Flávio. Já era. Boa. Vou ruxar pro outro lado agora. Vou ruxar essa era aí, cara. Eu meti a cara aí, levar tiro. Caramba. E tá aqui pra cima. Já era. Pá de me bugar, filho da mãe. Pô, vou pro baixo. Olha isso, vai ser. Nossa. O cara, eita, fuck. What the fuck. Opa, puta, puta. Você está por aqui? Opa, puta, puta. Ah, cadê o cara? Vitória do Flávio. Ô, peguei esse quatro, tá comigo. Beleza. Vou tentar plantar agora. Estou sozinho. Eu vou morrer, 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 morrer. Ai. Só a cabecinha lá, ó. Só a cabecinha do Snipe. Nossa. Atrás. Atrás. Nossa. Vamos perder? Estamos empatados. Mas vai dar tempo? Bomba plantada. Cadê o cara? Nossa. Nossa. O cara estava com uma gota de vida. Dava nem tempo, mano. Ela estava com uma gota de vida. Bomba desarmada. Vitória do Zula. Vitória do Zula mesmo. Vou pro outro lado, mano. Aquele outro lado aí está. Os pessoal estão muito manjados ali já. Aquele outro lado. Vitória do Zula. Boa lembordo. Vitória do Zula. aqui em cima roubou minha kill, mano filho da mãe bomba plantada nossa nem sei como matei isso ai já era filho da mãe ta me tirando ai minha dorinha maneira para de me bugar cara era puro cara nossa cheio de gente mano nossa bomba plantada gasta gasta um inimigo fiz o cara distrair pro snipe down matar ele filha da mãe matou os dois tentei tenta distrair o cara para amarrar e veio o outro matou vitória vitória do gladio vitória do gladio ganhamos trocar de lado agora inverter os lados beleza beleza é nóis vou por cima 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 eu vou por cima eu vou por cima vou por cima eu vou por cima 3 3 ah não 3 já ganhamos só desarmar a bomba vamos ficar longe daqui que vai que expõe isso ai vitória do jula filha da mãe ah tá todo mundo cara de me empurrar meu deus hein vou pro outro lado deixa os caras sozinhos lá gasta um inimigo só um inimigo só ganhamos ganhamos bora deixa eu correr pro outro lado aqui senão isso vai me indicar morreu dá arma ai ó resta um inimigo ah tá aqui em baixo cara morreu aqui dentro o 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 cara morreu aqui dentro vitória caramba Se inscreva aí que eu vou retribuir, vou fazer um próximo vídeo aí, divulgando seus canais mais detalhados, entendeu? E é nóis, falo até a próxima pessoal.